E aí galerinha do YouTube, beleza? Galerinha, venho aqui apresentar para vocês uma aquisição bem legal, tá certo? Vou fazer aqui a abertura para vocês também, a montagem, para vocês verem exatamente do que se trata. Vou fazer aqui a abertura, tá certo? Galerinha, como vocês já podem dar uma olhada aqui do que se trata, se trata de uma bancadinha de trabalho, né? Onde eu acabei adquirindo foi no Shopping, tá certo? Uma bancadinha aqui que vai auxiliar a gente a fazer alguns tipos de trabalho, né? Então, vou estar abrindo aqui com vocês, ó. É dessa marca aqui, ó. Cadê? Dá para ver? Ó, essa marca aqui, tá certo? Titanium. Já tive algumas ferramentas, né? Também dessa marca. É uma ferramenta, é, são uma marca bem simples. Porém, acho que vai ser bem legal ter adquirido dessa bancada de trabalho. Vou abrir aqui para o completo. É algo bem pesado, viu? Então, vamos ver aqui, ó, o que é que vai vir. Colocar para cá. Ó, aqui são os pés. Quatro pés, né? Três. Quatro. Onde tem essa, tipo, articulação. Ó. Certo? Aqui é o... Vala, meu Deus, já rasguei. Aqui é o manual de instruções, né? Onde vai dizendo as coisas que vai vindo nela. E também nos auxiliando para poder fazer a montagem. Esse aqui. Aqui são os pezinhos. Ó, essa parte aqui é a parte do manipulo, onde a gente vai fazer o aperto. Isso aqui é um plástico, tá certo? Então, eu acho que não se pode exagerar no aperto. Pode acabar quebrando, né? A manípula aqui. Ó, galerinha. Mais dois. Aparece que vem bastante coisa dentro. Tem outro manipulo. Interessante. Ó, esse aqui... É a parte de cima, ó. Isso aqui é um MDF. Ele é escalonado. Tem uma escala aqui, tá certo? Uma régua. Ó, escalonado. Bem legal. Vou... Abrir aqui também para a gente ver. Com cuidado. Deixou um pouco desastrado. Ó, ele é um MDF bem grosso. Deve ser uns 2 centímetros esse MDF, mais ou menos. Porém, quando vier... Dá para o problema, né? Vier se estragar, vocês podem estar substituindo por um pedaço de madeira, até de pinos. Ó, na verdade, são 18 milímetros. Não chega nem 2 centímetros. Ó, certo? Bem interessante. Não parece ser um MDF desses mais vagabundos, né? Parece um MDF de melhor qualidade, pois é bem pesado. Ó, bem interessante. Aqui, tanto vem alguns pés, como em todas as... É... Os parafusos. Para a gente poder fazer a montagem. Vou fazer o seguinte, galerinha. Vou dar uma olhadinha aqui no manual, que eu já rasguei, ó. Desastrado, não. Vou dar uma olhada no manual. Vou fazer a montagem. E depois eu volto com vocês, para a gente ver como foi que ficou. E vou também dizer um pouco sobre a... A nossa bancada de trabalho. Se eu gostei, se eu não gostei. Alguma coisa assim, tá certo? Então, fique ligado, daqui eu volto. A nossa bancada de trabalho. E aí A nossa bancada de trabalho. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Pode também estar utilizando ela para fazer lixamento. Onde você vai colocar a peça em alguma parte aqui. E assim pode fazer um lixamento legal. Como eu falei anteriormente, apesar de ser um equipamento... Isso aqui é de plástico, né? Então, você não pode ficar apertando também com muita força, não. Tem que ter um pouco de cuidado. Como eu falei, é um material simples. Se eu não me engano, eu paguei 120 ou foi 130. Mas eu acho que vai cumprir o propósito dele. Por se tratar de uma bancada bem simples, como eu falei anteriormente, ela não vem totalmente perfeita. Como vocês podem ver aqui, como vocês podem ver aqui, existe um desencontro dessa madeira com essa, um pedacinho dessa aqui passando. E aqui a mesma coisa. Existe uma elevação entre um pedaço e o outro, né? Por não se tratar de um equipamento, de uma bancada profissional, sempre esse tipo de erros, digamos assim, detalhes vai acontecer, né? Porém, quando a gente for trocar essa partezinha aqui de cima, a gente já pode estar ajeitando esse problema. Deu um pouco de trabalho para a gente poder fazer a montagem. Vocês perceberam aí no vídeo que deu um pouquinho de trabalho. Mas com um pouquinho de calma, a gente consegue fazer a montagem bem legal. Vou fazer agora aqui alguns testes para vocês darem uma olhada. Para vocês verem como é que ela vai se comportar, mais ou menos na hora que a gente estiver executando algum trabalho com ela. Vou estar pegando aqui um pedacinho de madeira, né? E a gente vai fazer uma fixação aqui para a gente ver como é que vai ficar ela, certo? Ver se ela consegue fazer uma fixação legal. Ó, mais ou menos esse tamanho, tá certo? Lembrando, né, que por se tratar de um equipamento frágil, não é para a gente também exagerar tanto na hora do aperto. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu dei um aperto só, mais ou menos, e já ficou bem preso, ó, tá certo? Então, realmente não tem necessidade de fazer tanta força. Até porque isso aqui é MDF, e se você botar um material muito duro, ele vai acabar se quebrando, né? Vou fazer aqui um teste de lixamento. Só um aí para vocês terem uma ideia, mais ou menos, como é que vai ficar, tá certo? Ó, removei para cá. Vamos ligar e fazer um teste. A gente está colocando assim, ó, agora, deixa eu ver se consegue. Vamos ver se a gente consegue fazer assim. Ó, fiz aqui um aperto, porém, é, a madeira não está em contato aqui com a superfície, né? Ela está sendo segurada apenas por esses dois, ó, como vocês podem ver, tá certo? Vamos ver se ela consegue... É, mas fica bem firme, gente, fica bem firme mesmo. Dá para vocês executar uns trabalhos legais, viu? Que ela fica bem firme, apesar de não estar em contato com a madeira. Ó, gostei, viu? Muito bom para fazer esse tipo de trabalho. Vou colocar de novo aqui, só para a gente fazer um teste com a planha. Vamos pegar a planha, para a gente fazer uns testes. Ó. 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 Galerinha, como vocês viram, né, através desses pequenos testes, é uma bancada bem legal. Eu gostei pra caramba. Vou estar utilizando ela mais vezes, né, para fazer algum tipo de trabalho. Se eu tiver alguma outra oportunidade, talvez eu compre outra dela, porque eu gostei dela. Galerinha, e o veredito, né, o que eu tenho para dizer em relação à nossa bancada de trabalho, né? Eu gostei. Foi um valor de mais ou menos 130 reais e eu acho que realmente ela vale, né? Porque 130 reais hoje em dia você compra pouquíssimas coisas. E quero não esse tipo de bancada, né? Com esse tipo de manípulo que ajuda a fazer o aperto. Vai ajudar bastante aqui em alguns trabalhos da maçonaria. Eu acho que sim, valeu a pena. Eu acho que é um valor justo para esse tipo de equipamento, né? Então, a apresentação dela, né, dessa bancada de trabalho dessa marca aqui, ó. Titânio. Tá certo? Se vocês tiverem gostado aí do vídeo de hoje, não se esqueçam de dar o gostei, tá certo, galerinha? Compartilhar o vídeo com seus amigos para poder ajudar o crescimento do canal. E se vocês são novos por aqui, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.